Bem, eu acho que é um momento muito importante, o estabelecimento dessa comissão do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos numa vanguarda nesse sentido, porque há realmente a necessidade de trazer ao público toda a documentação, toda a história desse momento muito lamentável que houve nesse país, que foi a ditadura militar. Acho que o governador se expressou muito bem quando ele disse que não são dois lados. É um lado que esteve preso, que esteve torturado, que esteve morto. Eu acho que trazer a história para o público e para as futuras gerações é uma tarefa muito importante. Eu, particularmente, como professora de História, como historiadora, como cientista política, sinto isso com o dever de trabalhar nessa comissão e acho que nós temos um encargo muito grande e espero que nós, sim, consigamos vencer essa incumbência do governador e realmente fazer um trabalho que honre ao Estado do Rio Grande do Sul.